Aí gurizada ó, não é só pra emparear o chãozinho macio, é pra derrubar árvore, o que tu precisar, liga pro Thales, Thales faz, olha a grossura dos pau que nós estamos derrubando aí, empurrando ó, árvore grossa, pesada, aí ó, não tem bater, precisar de um serviço bom, liga pro Thales.